Boa noite Dona Linha! Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal Aurelina Sangue e hoje a gente vai estar aqui para fazer um vídeo mas não é só um sacudo não só um pouquinho porque é da canela de jantar e deixe o seu like, escreva o canal e bora lá e ative os sininhos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau Tchau, tchau